Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Piva Patriota. Estou aqui perto do IMB, é... é... motociata com o Bolsonaro, certo? Aqui perto do quartel, aqui tem um negócio da aviação aqui, no negócio da aviação, vou filmar para vocês, certo galera? Daqui a pouco o Bolsonaro vai sair, está cheio de marreteiro do rio aqui, está cheio de patriota, motoqueiro, daqui a pouco vai sair um monte de motoqueiro, daqui, estou gravando para vocês, certo? Aqui é o Piva Patriota, curta, comenta, compartilhe aquele like maroto, aqui precisa me fazer planificações, que é Piva Patriota, e siga também com o mesmo nome no Pinterest, Twitter, Instagram, Rambe, meu, TikTok é Piva Conservadora, hein? Já vai deixando aquele like maroto, tá? Está cheio de motoqueiro aqui, ó, chegando. Vou dar um chego lá embaixo. É, ainda é cedo, pois tem poucas motos. É, está cedo, pois ainda tem poucas motos, olha lá, tem vários tipos de motos. Tem Harley Davidson, tem Kawasaki Ninja, tem Triciclo, tem vários tipos de motos. E está chegando mais. Vou mostrar um pouquinho das camisetas do Bolsonaro aqui, ó, que eles estão vendendo, marreteiro do rio aqui, ó. Está cheio de segurança, mais ou menos que umas 6 mil policiais de São Paulo. Aqui, ó, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, camisa do Mito, ó, lá, muito marreteiro do rio. Está chegando. É só um pouquinho para vocês, hein? Aí eu gravo, eu gravo, eu gravo, eu gravo mais depois. Aí eu gravo. aqui só tá entrando moto credenciada pra lá moto credenciada daqui a pouco eu gravo mais to aqui na olavo pontoura com praça de campo de bagatela em são paulo hoje peraí hoje é dia hoje é sábado 12 de junho de 2021 hoje é dia dos namorados ai galerinha as motos chegando olha as motos chegando olha as motos chegando olha as motos olha as motos chegando tá cheio de moto ó patriótico aqui ó tá cheio de moto chegando uma mais bonita do que a outra e aí e aí é a polícia federal passando aqui ó ó prs a polícia federal ó ó ó ó ó ó ó ó É o segurança do Bolsonaro, BRS, passando aqui, é a Polícia Federal. Aí, olha os motoqueiros chegando, olha os motoqueiros chegando, aí ó, tudo motoqueiro patriota aqui, ó, aí galera, é isso aí patriota, é nóis. Tá chegando, ó, cota bom. É isso aí. É nóis, é isso aí. Ó, cota a moto, ó, cota a moto. Meu pai. Aí, tira a foto de nós aqui, ó. Aê, é nóis. Aê, garoto, é nóis, vamo lá. Vamo lá. Já vai deixar aquele like, baroto. Ó. Ó. Vamos lá. Ae, mostra o pique. 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 Ae. Ae, mostra o pique. 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 Obrigado. 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 pode qualquer homem se levantar contra o senhor, o senhor vencerá, em nome de Jesus Jair Messias Bolsonaro, ungido da nossa alvação, em nome de Jesus, amém vamos deixar aqui o Tarcísio, nosso ministro em futuro, dirigir as minhas palavras a vocês olha, é uma honra ter participado de um passeio tão bonito primeiro por estar com o nosso presidente da república, que é uma pessoa iluminada, que veio para transformar segundo, porque é uma oportunidade de louvar o nosso senhor Jesus Cristo, que é o nosso salvador terceiro, porque eu nunca vi tanto verde e amarelo na minha vida e é muito bom ver verde e amarelo, é muito bom ver uma manifestação de brasilidade nosso Brasil tem tudo para ser grande, porque tem vocês e quando eu vejo vocês, eu vejo, nós não aceitamos ser a geração perdida todos nós seremos a geração que vai transformar esse Brasil estou sendo aqui convidado pelas motocicletas muito legal o passeio e o presidente tem anúncios bons para fazer para as motocicletas aí para os motociclistas todos, de todo o Brasil parabéns para todos vocês parabéns São Paulo Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo amigos de São Paulo amigos do Brasil boa tarde a todos vocês primeiro eu quero agradecer a Deus por duas coisas pela minha vida e pela missão missão é essa e a gente sabe que não é fácil mas quando tem um povo maravilhoso com vocês ao nosso lado nada é impossível creio eu sou a prova que qualquer um pode atingir o seu objetivo para bem servir ao seu próximo em 2014 resolvi disputar as eleições logo após a reeleição de uma outra pessoa comecei a andar pelo Brasil conhecer mais gente e adotar algumas posturas que fariam parte do nosso governo primeiro foi uma passagem bíblica João 8, 32 o povo precisa ouvir a verdade se não for através da verdade não chegaremos a lugar nenhum e lá está nessa passagem bíblica que servem para todos nós até para quem não tem religião e conhecer eles a verdade e a verdade vos libertará e eu comecei a conhecer mais ainda o nosso Brasil isto foi crescendo foi tomando corpo e acabou chegando às vésperas das eleições quando alguém ex-filiado ao PSOL tentou me matar não teve sucesso porque ele não quis nos elegemos e daí como formar o nosso ministério não tinha muito conhecimento e não queria muita participação política de pessoas ao nosso lado e fomos então buscar pessoas técnicas para os 23 ministérios naquele momento como temos dois ministros aqui agora Ricardo Salles que está à frente dos mais complexos ministérios que é do meio ambiente o ministério aparelhado que no passado estava nas mãos e quem não pensava no futuro do Brasil fez um excelente trabalho e vem fazendo ao lado da ministra Tereza Cristina tanto é que o nosso agronegócio cada vez é melhor cada vez representa mais na nossa economia a minha direita também um capitão do exército assim como eu fez a academia militar dos agronegócios mas nós temos um exército cercando o inimigo isso é o que ele não sabe e esse exército está aqui vestido de verde e amarelo e a gente vai vencer essa batalha obrigado a todos vocês obrigado por estarmos conosco obrigado a todos vocês Tereza Cristina Tereza Cristina Tereza Cristina Tereza Cristina O Brasil quer o voto auditável! Que Deus abençoe a Biaquins, deputada Carla Zambelli, deputada Caroline Zambelli, que tem lutado constantemente, enfrentando lutas, críticas. O Salles, que Deus abençoe e proteja esses guerreiros desta nação. O Brasil vai vencer, fique tranquilo! O Presidente falou que depois do Presidente, ninguém mais fala. Então, pessoal, agradecer a todos vocês, não tem como ser diferente. A gente sabe que deputado federal é quase um xingamento na rua. Então, quando você recebeu para bater uma foto, fazer um vídeo, ou mesmo aqui nessa ponta de motocicleta, quando a gente reconhecer em barco positivo, para nós é muito bom. Eu só agradecer a vocês, falar para vocês, seguir todos nós aqui na rede social. Pode parecer pouco, mas a gente fez uma revolução em 2018. E a gente sabe que depois de 2018, nada mais será igual. O Presidente está a gente achando que foi uma roda que aconteceu e não vai poder repetir. Eu acho que nós sabemos mais jovens de Fisca, de Fisca, de Fisca, de Fisca Brasileira. E ano que vem, em que pese algumas pessoas estarem esperecidas, e não vai poder repetir. Nós vamos provar... Nós vamos provar que lugar de vagabundo não é no Senado e nem na Câmara. Eu vou subir lá, eu quero subir lá. Você viu o Falcone lá em cima? ... do sobrimento do povo judeu. Alexandre, pô. Um recado é claro, meus colegas, muito obrigado. Finalizando aqui, agradecendo aos colegas da PF, da PRF também, pela escola. Muito obrigado. É bolsonarista aí, filho. Não, ela não é não. Tá escuro, Fábio. Tá escuro, Fábio. É infiltrado. É, é infiltrado. É incrível, né? Agora estão assim, estão vendo que ele se está funcionando, fazem que a poltronhar e estão roubando. É infiltrado. Gente, que malandrado, que bicho perigosa, né? Olha lá, está infiltrado aqui, dizendo que é o finalista para o risco de acelerar. Ô, mas como é que você está, meu irmão? É a nossa bolsa bolsonarista roubando celular e franquilo do outro. Não, já, já dá a cana. Então, foi a cana. Ele está olhando por aí, ele está fugindo. Ele está olhando por aí, ele está fugindo, ele está olhando por aí, ele caiu por aí. Ele está olhando por aí, ele caiu por aí. O cara é uma petela como é que ele está fazendo? O cara é vítima aí? O cara é vítima. Não, não dá mais, não dá mais Não é esquerda não Não, não dá mais É, 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 é Eu tava ligando pro senhor Nossa senhora Ele, tava, tava, tava aí A gente não deu, tô com a senhora Aí o da senhora, a mão toda Aí o da senhora Só que embora Ela já tá aí É hermosado Calma, tá, o negócio tá pra roubar aqui É o moço, hein Eu sei Calma, calma, calma Ele tá me empurrando Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Pessoal 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 A gente tá vindo um movimento aí Direita, Bolsonaro, vamos respeitar Tô, é, vamos tentar Não tem tempo E a gente tá me acolando É o sistema Não, é pro povo que tá parado Não, tá quieto não Agora não chora não, não vem chorar não, vagabundo Não chora não! Vem chorar não, vagabundo Fiz a One agora pra subir Acorde, não vem falar castelhanes Assume Vamos ter calma, gente O que é o meu? O que é o meu? O meu roubou o meu? O meu roubou o meu? O meu roubou o meu? Só tinha ele aqui Agora vai se fazer de vítima na internet O que é o meu? Eu roubou ele Eu roubou Eu roubou Eu roubou Eu roubou Para lá Vaca da Maria de Rosário O cara está tentando meu voto Vai lá filha da puta Vem já ajudar a vaca da Maria de Rosário Safado Ai vamos fazer de vítima Auxívos Auxívos Vai para velho Põe filha da puta Pega a senhora 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 Por favor Ajuda a gente aqui também A agressão Agora a agressão Quando os guarda não vai ajudar em nada A gente pode ajudar Se for eles nós vamos caminhar As vítimas, as partes e o objeto Agora ajuda a gente aqui Mas não somos inimigos de vocês Pessoal Pessoal é o seguinte A vítima tá aqui A vítima tá aqui É DP A gente é DP Somos DP Tem mais Eles tavam roubando A outra pessoa Vai a mulher Pede o preço que ele quer Põe Põe atrás É 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 Comunista, babaca! Bem feito, comunista! Vai lá pedir pra aquela bruxa da Maria do Rosário, seu babaca! Isso mesmo! Vai lá! A Maria do Rosário não é feito bandido? Vai lá, seu bosta! Ela tá achando... Ela tá achando... Agora... Não pode fazer direto pra eles. Não, mas pediu lá de defendido. Não é apenas o prador... Não é apenas o prador... Não é só o prador de ideia... Não é só o prador... Não é só o prador de ideia...